Minha notificação preferida, fala como é que cê tá Parece que eu não te vejo é uma vida, mas vamos se controlar Que daqui a pouco o busão vai sair, logo mais eu tô passando aí Arruma as coisas, pula a janela, só cuida do puto pai não te ouvir Diz que sempre escutou meu som, e que sempre gostou de me ver Disse que gratidão ficou bom, mas essa que eu escrevi pra você Ainda mais com essa vida que eu tenho, quase nunca paro de correr Boto minha melhor roupa voar 120, que hoje eu tô só pra você Não tenho dor me pensando em ti, nem te conto com o que eu sonhei Seu cheiro que ficou no meu moletom é bem melhor do que eu pensei Aliás, toda vez que cê cola aqui em casa cê tá levando um diferente Já levou moletom, já levou coração, tá quase levando a minha mente Diz o que cê faz pra me deixar assim, a voadão Pode vir pra casa se tu tiver afim, tu é perfeição Se a gente se perder, cê tratar de me achar Se a gente não se vê, eu passo aí pra te buscar Se a vontade bater, não vai ter hora e nem lugar Hoje é só e você, não há quem possa nos parar Não, não há quem possa nos parar, contigo eu nem posso escolher Baby, eu leio teu olhar, cê nem precisa me dizer Que horas que cê quer vazar, lá em casa dá pra render Então desliga o celular, apaga a luz, tipo privê Sei que sou desapegado, mas te curto do meu lado Cê quer me deixar pirado, parabéns, tá conseguindo Me deixou a voadão, vai não parar não Netflix, tamacota, perguntando se ainda tem alguém assistindo Diz o que cê faz pra me deixar assim, a voadão Pode vir pra casa se tu tiver afim, tu é perfeição Se a gente se perder, cê tratar de me achar Se a gente não se vê, eu passo aí pra te buscar Se a vontade bater, não vai ter hora e nem lugar Hoje é só e você, não há quem possa nos parar, não Me diz o que cê faz pra me deixar assim, a voadão Pode vir pra casa se tu tiver afim, tu é perfeição Se a gente se perder, cê tratar de me achar Se a gente não se vê, eu passo aí pra te buscar Se a vontade bater, não vai ter hora e nem lugar Hoje é só eu e você, não há quem possa nos parar, não A voadão A voadão A voadão A voadão Legenda Adriana Zanotto